Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar ensinando que vocês podem estar aí colocando ou tirando aqui essa porcentagem da bateria aqui em cima aqui na sua barra de status, beleza? Então vamos lá, é bem simples, primeiramente a gente vai estar acessando aqui as nossas configurações após a gente estar acessando as configurações a gente pode estar descendo aqui, procurando aqui pela função de assistência do aparelho e bateria você vai estar clicando nessa função, você vai estar vindo aqui em bateria você pode estar clicando aqui, aprendendo padrões de uso aí você pode estar ativando aqui a economia de energia, limite de uso mas você vai estar descendo e botando mais configurações de bateria, certo? Então no momento que aparece, já vai aparecer algumas funções aqui como bateria adaptável e aqui a opção que você está atrás, exibir porcentagem da bateria, caso eu desative lá em cima vocês podem ver que sumiu a porcentagem aqui da minha bateria então é só você estar clicando aqui de novo que vai estar ativando, certo? Então você pode estar ativando ou desativando aí a porcentagem no seu dispositivo, certo? Dependendo aí de como você quer ver aí a sua bateria ou caso você não queira, você pode estar ativando ou desativando, certo? Então é isso, é bem simples, você só precisa vir na sua bateria depois clicar em mais configurações da bateria e vai estar aparecendo aqui essa segunda opçãozinha bem aqui você vai estar clicando aí, ativando ou desativando dependendo do que você preferir Então vou deixando o vídeo por aqui, não esquece de deixar aquele like até a próxima, valeu e fui! Tchau, tchau!